Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Também a sua casa, os seus familiares. E que Deus possa também iluminar os seus pensamentos para que você não venha a ser vítima. Se você está sendo vítima do sistema religioso, você não venha mais ser vítima desse sistema podre e corrupto. Tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor desta instituição. E nós vamos contar, estamos contando, vamos contar e continuaremos contando as podridões que muitas das vezes nós vivenciamos dentro desse sistema e também aquilo que algumas pessoas têm nos mandado para relatarmos. para que outras pessoas também, assim, abram os seus olhos e saibam da verdade. Saibam quem são os seus heróis. E quem são esses heróis que usam terno, usam gravata, mas roubam a sua vida, roubam o seu sustento, roubam a sua juventude e acabam com suas vidas. E o nosso papel aqui é levar até você, você que está dentro de alguns sistemas religiosos. Independente se é a Ilude, se é a Graça, se é a Paga, se é do Boiadeiro, se é da Plenitude, independente qual seja, né, do Mala Cheia. Então, independente qual seja o sistema. Ele é corrupto, o sistema religioso ele aprisiona e ele leva as pessoas à ignorância espiritual. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma reportagem que teve na Rede Globo onde o doutor Drauzio Varela, ele visita presídios, ele visita os presídios e teve uma reportagem, se não me engano foi a última reportagem, ele falando sobre a questão penitenciária e entrevistou uma pessoa, uma transexual, e já vou falar aqui, nada contra nada, eu não estou falando a opção sexual dessa pessoa. Cada um faz da sua vida o que achar melhor, o que quiser, cada um faz isso aí, porque outro dia eu fiz um vídeo falando sobre ateísmo, como o Didi, ele é ateu e provei com as atitudes dele, porque se ele é uma pessoa que crê em Deus, ele não faz o que ele faz com as pessoas. E tem um ateu, tem um dito ateu que interpretou totalmente ao contrário do que eu quis dizer, em momento algum, eu quis dizer que todo ateu é sem vergonha, em momento algum, eu quis dizer que todo ateu é safado, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que pelas atitudes do Didi, ele é um ateu, ele não acredita em Deus, pois, se ele acreditasse em Deus, ele jamais enganaria as pessoas. O Didi não acredita em vida após a morte, com certeza ele acha que a vida é só aqui. Ah, Marcelo, mas como é que ele faz as pessoas buscarem o Espírito Santo? Ele faz as pessoas terem um encontro com Deus que ele fala sobre o inferno. Bom, falar é uma coisa, agir é outra, né? Porque é interessante para eles, para o sistema, mostrar uma certa santidade para as pessoas. Porque se eles não falarem que acreditam no inferno, que acreditam na vida após a morte, as pessoas, o que as pessoas? As pessoas não vão acreditar. Não vai ter dinheiro, não vai ter dízimo, não vai ter nada. as pessoas não vão estar presas nesse sistema. Entendeu como é que funciona? Então as pessoas, muitas das vezes, deturpam aquilo que nós falamos. E eu não estou falando, não estou aqui, falando sobre o gênero desta pessoa que foi entrevistada. E essa pessoa chorou, abraçou o Drauzio Varela, que estava lá fazendo o seu papel, o seu trabalho, e essa transexual, ela chorou, ela disse que ninguém vinha visitar ela mais de oito anos. E a Globo, como sempre, ela vegetimalizou essa pessoa, essa transexual, e se esquecendo de ver o porquê que essa pessoa estava lá presa, pagando por aquilo que ela fez pelo seu crime. Que, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que uma própria familiar dessa transexual, ela disse que ela se envolveu num estupro de vulnerável, de menor, matou esse menor, matou ele e ocultou o cadáver. Então, para você ver como as pessoas, ou como a Rede Globo, ela muitas das vezes esconde, ou quase sempre esconde, esconde a verdade dos seus telespectadores. Né? E, deu um reboliço sobre isso porque a própria familiar dessa transexual, ela disse que ele está lá pagando pelo erro que ele fez. Né? Um crime bárbaro. Algo brutal. Algo que, olha, é inaceitável. inaceitável. Né? Inaceitável. Isso me faz lembrar, presta atenção, isso me faz lembrar do caso Lucas Terra. Né? Lucas Terra. Quem lembra do caso Lucas Terra? Um menino que frequentava uma instituição religiosa, né? e os pastores e um é bispo dessa instituição ainda até hoje, protegido pelo líder da instituição, ele, ah, eles pegaram esse menino, estupraram, né? Eles violentaram esse menino, eles violentaram ele, eles amarraram, colocaram numa caixa e queimaram, queimaram vivo esse menino. Queimaram vivo. Foi reportagem. E eu peço a você que não conhece essa reportagem, eu peço a você que talvez nunca ouviu falar sobre o caso Lucas Terra. Caso Lucas Terra. Ele foi violentado por esses pastores da instituição, né? Que o seu pai e sua mãe confiavam, ele confiava, confiou nesses pastores e foi violentado. Foi morto, amarrado, queimado, vivo. Um crime extremamente brutal. Um crime extremamente inaceitável. Crime é crime. Mas eu tô falando da brutalidade desse crime. A brutalidade. E agora a gente vê dois paralelos. Essa pessoa que está lá presa que está chorando, né? Dizendo que ninguém vai visitá-la. E a Globo não falou. A Globo não falou o porquê que isso aconteceu. Ontem, se eu não me engano, eles fizeram meia-culpa, sim, fizeram, colocaram, colocaram a reportagem, fizeram um pequeníssimo, né? Apareceu lá eles falando a respeito disso, aonde o doutor Drauzio Varela até se pronunciou em suas redes sociais. Por quê? Porque isso, né? Isso é um caso gravíssimo. Isso é um caso gravíssimo. Então, eu coloquei esses paralelos lado a lado pra você ver. Um né, tá lá, o transexual tá lá chorando porque ninguém vai visitá-lo, aquela coisa toda, mais de oito anos e tal, o familiar vem e diz, não, mas ele praticou um crime brutal, ele estuprou o menino, ou o menino, não estou na verdade, estuprou o menor, né? e ocultou o cadáver, né? Matou, ocultou o cadáver. Isso a Globo não falou, né? Isso a Globo não falou. E vemos, lembramos, relembramos o caso do Lucas Terra. Se eu não me engano, mais de vinte anos já, aonde o pai desse menino, o pai dele, ele morreu, ele morreu sem ver a justiça, sem ver os seus algóis sendo, os algóis do filho sendo presos, sentenciados por aquilo que fizeram. Nós, eu quis lembrar, sabe por quê? Porque você vê um transexual, né? Transexual, repito, nada contra a opção dele. Não estou aqui colocando em xeque a opção sexual. De jeito nenhum. Mas você vê, um cara pratica isso no Brasil. Está preso há mais de oito anos. Mais de oito anos. Será que isso tem alguma coisa a ver com o dinheiro? não tinha ninguém poderoso o suficiente, não tinha nem um didi da vida para bancar os melhores advogados, né? Pagar a fiança. Ele estava preso. Né? Estava preso. Tem que estar preso mesmo. Tem que estar preso mesmo. Tá? Agora, os camaradas, eles pegam o menino, se aproveitam da confiança do menino, violentam ele, matam ele, amarram ele, amordaçam e queimam seu corpo. E ele é vivo. Ele é vivo. Isso é a perícia que comprovou. Pesquise. Eu peço a você que pesquise. por favor, vai lá, você que nunca ouviu falar caso Lucas Terra. Então, esse, tem um que é bispo ainda hoje na instituição. E não foi. Eles, pô, parece que vão a júri popular, alguma coisa assim. Mas, até agora, 20 anos depois, 20 anos depois, eles ainda não foram condenados, julgados, né? julgados e condenados pelo que fizeram. Por que isso? Por que que não aconteceu nada? Porque existe uma instituição por trás e para não manchar aquilo que já está mais sujo do que pau de galinheiro, né? A imagem desta instituição, eles pagam os melhores advogados, né? Pagam a fiança, não sei como é que funciona, só que é de se pensar, como é que um transexual, ou, vamos lá, esquece o transexual, um cidadão comum, vai lá e pratica um ato bárbaro como esse e vai preso, é condenado, está mais de oito anos na prisão, e pastores de uma instituição praticam um crime idêntico, praticamente, e continuam, né? E continuam sem a justiça ser feita. Continua sem a justiça ser feita. É dinheiro ou é morosidade da justiça? É uma pergunta, estou perguntando. É dinheiro que está por trás disso aí para pagar os advogados, pagar habeas corpus, eu não sei como é, não entendo nada, estou perguntando, será que pode ser que que seja dinheiro? Porque até hoje a sentença para eles não veio. Mas para o cidadão comum, veio. Para quem não tem mãe, veio. Há de se pensar. A nota de esclarecimento no site ou no Twitter ou no seu, no Instagram, Dr. Drauzio Varello diz o seguinte, há mais de 30 anos frequento presídios onde trato da saúde de detentos e detentas em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre os meus pacientes. Não pergunto o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, dia 1 do 3, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico e não juiz. Drauzio Varela. A questão é esse paralelo. Qual a diferença desses dois casos? o cidadão comum vai preso. Aqueles que têm uma instituição por trás ainda não foram nem julgados. Quanto menos condenados. Assim aconteceu com os processos que o Ministério Público tinha contra o Didi. Eles prescreveram. aí o homem de Deus vai no altar e diz Deus honrou. Deus me honrou. Nenhum processo que estava contra mim deu certo. Lógico. Se eu tivesse dinheiro também? Se eu tivesse dinheiro para segurar isso e segurar aquilo? Só não aconteceu nada porque prescreveu os processos. e assim eles têm feito. Pessoal Deus abençoe a sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva se você também não é uma pessoa que é membro do canal seja um membro aqui do nosso canal. Tá bom? E mais uma vez eu peço pesquisa aí Caso Lucas Terra e veja também a reportagem do Drauzio Varela. Um forte abraço Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.